A linha de notebooks Galaxy é uma das mais cobiçadas da Samsung, normalmente indicando equipamentos mais caros e com desempenho acima da média. Mas recentemente a linha ganhou modelos mais em conta, voltados para a mobilidade e atividades mais simples. Estamos falando do Samsung Galaxy Book Go. Os Galaxy Book Go seguem um visual mais elegante, porém com uma construção mais simples. Eles são equipados com os processadores Qualcomm Snapdragon, com a tecnologia ARM, similar aos utilizados em celulares. No vídeo de unboxing, a gente tirou ele da caixa, falou um pouco mais sobre os aspectos externos. Neste vídeo de review de hoje, nós vamos saber todos os seus detalhes de funcionamento. Então, bora ver. O modelo que eu tenho em mãos é o Samsung Galaxy Book Go, de código NP340XLA-K02BR. No momento da gravação deste vídeo, a família contava com quatro versões que vamos deixar listadas aqui na descrição. Vamos começar ressaltando a categoria deste notebook, do Samsung Galaxy Book Go, que é a categoria de entrada, que contempla notebooks mais simples, voltados para tarefas do dia a dia. Tarefas de escritório, realmente, como edição de textos, planilhas, navegação na internet, e reprodução de filmes, séries e demais mídias. Ele é um notebook muito bom para estudantes também, já que tarefas relacionadas a estudos, geralmente, também são bem leves. É realmente um notebook destinado para aquelas pessoas que querem um cyber amigo com um visual bonitinho, mas sem pagar uma fortuna por ele. E aproveitando, se você quer economizar, uma das maneiras mais inteligentes de fazer isso é fazendo parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque através destes grupos, a gente te mantém informado sobre promoções, ofertas e até mesmo cupons, muitas vezes exclusivos, para que você possa aproveitar grandes oportunidades de compra do seu notebook de forma rápida, economizando tempo e dinheiro. Para fazer parte dos grupos, não precisa pagar nada. É free. Tudo que você tem que fazer é clicar nos links de convite, que vão estar no primeiro comentário do vídeo, fixado, na descrição, ou então, aqui no izinho. Faça parte do clube. Lembra que eu falei que a gente fez o unboxing dele, né? Bem, nesse unboxing, a gente mostrou que o Samsung Galaxy Book Go é inteiro construído em plástico na cor prata. Ele é bem elegante, leve e muito compacto. Apesar de ele ser um notebook muito bem construído, ele vai apresentar, sim, algumas flexibilidades em alguns pontos, como aqui na tampa, é um pouco flexível aqui, e também na base do teclado. Nada muito grave, porém. Para a faixa de preço que ele se encontra, está de boa. A tela balança bem pouco. Quando você abre, ela também forma um pequeno apoio aqui, dá uma pequena levantadinha no teclado, uma levantadinha quase insignificante, mas já dá um charmezinho na hora de abrir a tampa. Não é possível abrir a tampa com o dedo só, porque no notebook leve, né? Então, normal. Tem um mentalizinho aqui, ó, que facilita o encaixe do dedo para você abrir a tampa. Você pode usar um outro dedo aqui, de apoio, para poder abrir mais facilmente. Não dá para abrir com o dedo só. Um outro ponto interessante também é que ela abre em 180 graus, e isso previne acidentes, né? Vai que você abre a tela, de repente você, sem querer, apoia alguma coisa aqui, ela vai abrir, não vai quebrar, né? O painel é de 14 polegadas, com acabamento anti-reflexo, e a resolução é Full HD, de 1920x1080 pixels. Porém, ele é um painel do tipo TN, aquele que distorce as cores e não é indicado para uso profissional. As bordas da tela são bem finas. Logo acima da tela a gente tem a webcam, ela tem uma resolução HD de 720p, e vamos testar a qualidade dela agora. Bom, percebi aqui que não tem o câmera instalado. O aplicativo de câmera não está instalado no notebook. Vamos tentar, então, instalar o aplicativo de câmera. Iniciando o download. Instalando. Deu boa? Deu boa? E esta, senhoras e senhores, é a câmera do Samsung Galaxy Book Go. Você pode perceber que eu estou um pouquinho mais branco do que o normal, né? E isso é porque eu estou usando uma camiseta preta. Aí a câmera está tentando compensar o brilho, ou a falta de brilho na minha camiseta, simplesmente aumentando o brilho. Uma câmera simples, né, galera? Então, se você estiver em um local onde algumas partes são escuras e outras são claras, pode ser que tenha esse problema aí. Vai ser muito útil para videoconferências. É uma câmera que tem uma qualidade razoavelmente boa. Vamos seguir. Agora falando sobre o teclado, ele é do padrão ABN-T2, e por ser um notebook de 14 polegadas, ele não tem o teclado numérico dedicado aqui na direita. No geral, é um bom teclado, com um bom espaçamento entre as teclas. O clique é um pouco pesado no começo, mas com o tempo se acostuma fácil. Não é um teclado retroiluminado, afinal, a gente está falando de um notebook mais básico e barato. Agora sobre o touchpad, ele é bem grande e fica centralizado na palm rest, ou na base de apoio do teclado. Ele é bem liso, mas aparenta ter um leve atraso. A gente conseguiu perceber alguns delays ao fazer movimentos rápidos. Na parte de portas e conectividade, do lado esquerdo, a gente tem uma conexão USB-C, um LED que sinaliza o carregamento, um combo de áudio, fone e microfone, e para fechar, um leitor de cartões microSD. Do outro lado, no lado direito, a gente vai ter uma conexão USB-C, com desenho de um quadrinho que indica a saída de vídeo, e existe também uma conexão USB do tipo A 2.0, além do slot para trava de segurança. De conectividade sem fio, a gente vai ter o Wi-Fi do tipo AC e Bluetooth 5.1. Sobre a qualidade do áudio, os alto-falantes ficam aqui na parte de baixo do notebook, e o som é ok. Não fica abafado, e fica dentro da média dos notebooks da categoria. O alcance dos graves é um pouco baixo. Agora, galera, partindo para a parte de hardware, é que as coisas começam a ficar mais interessantes. Isso porque este modelo aqui é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 7C geração 2, que usa a arquitetura ARM. Traduzindo, os processadores do tipo ARM são muito menores e utilizam muito menos energia. Por isso, são amplamente utilizados em smartphones. Mas será que este tipo de processador funciona bem em um notebook? Este processador Snapdragon 7C tem oito núcleos, oito threads, e o clock é de 2,4 GHz. Parecem bons números, não é? Mas, com a arquitetura ARM, as coisas ficam um pouco diferentes. Existem menos transistores no chip, e para um notebook, acaba sendo um processador bem básico. No restante das configurações deste Galaxy Book Go, a gente vai ter 4 GB de memória RAM, soldada na placa-mãe, do tipo LPDDR4X, com 2.133 MHz de velocidade. Não é possível expandir a memória. O armazenamento é em memória flash do tipo E-UFS, de 128 GB. Semelhante a um cartão de memória embutido na placa-mãe. Os resultados do CrystalDiskMark que você confere na tela, com taxas de leitura escrita que são melhores que um HD mecânico, mas ainda assim, são bem básicas. Nada surpreendente. E não é possível fazer upgrades no armazenamento interno, o que dá para fazer é usar cartões microSD no leitor lateral. É importante deixar claro aqui, galera, que este é um notebook realmente bem básico, voltado para tarefas realmente bem leves. O principal problema de desempenho ocorre pelo fato do Windows não ser ainda muito otimizado para processadores do tipo ARM. Até existe uma versão especial do Windows 11 que promete um desempenho melhor para esse tipo de processador. Se você comprou esse notebook aqui ou se você comprou um outro notebook com processador do tipo ARM, a gente recomenda que você faça a instalação dessa versão do Windows 11. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição links para instruções de como instalar. Mas é importante você ter em mente que essa versão ainda está em fase de testes e pode rolar alguns travamentos ali, até mesmo rodando vídeos do YouTube, por exemplo. Agora falando sobre games, infelizmente não dá para esperar muito dessa máquina aqui nessa questão. A GPU, ou seja, a unidade de processamento de vídeo é integrada ao processador ARM e essa GPU integrada é uma Qualcomm Adreno 618. Bem simples e possivelmente ela não é otimizada para jogos padrão Windows. No CSGO, por exemplo, a gente teve uma média de apenas 10 quadros por segundo, ou seja, uma apresentação de slides, nem dá para jogar. Já no The Sims, a tela ficou toda preta ao abrir o jogo e não funcionou. Então, nada de jogos muito complexos, no máximo, um Among Us ali ou uns joguinhos 2D mais simples. Agora, sobre os benchmarks, a gente também tem algumas ressalvas. Afinal, o modelo nem funcionou em alguns dos testes básicos destes de benchmark. Por exemplo, o Blender nem sequer abriu para a gente realizar o teste dentro dele. E isso aconteceu por incompatibilidade de GPU. O Blender informa que ele funciona apenas com GPUs compatíveis com o OpenGL ou OpenGL 3.3. A GPU integrada deste modelo aqui é compatível com o OpenGL 3.2. E por isso não deu certo de abrir o Blender. O Geekbench 5 também não encontrou a GPU. Então, os testes aí de benchmark e games ficaram totalmente prejudicados por conta da CPU e GPU. Basicamente, por conta do tipo do processador, que não é ainda muito comumente usado em notebooks. Na questão das temperaturas, o modelo sempre se manteve frio. Afinal, ele é um notebook básico, nem tem com o que esquentar. Só que, infelizmente, não teve como a gente medir exatamente a temperatura porque os softwares que a gente usa para medir a temperatura não abriram também. Como, por exemplo, o HW Monitor e o MSI Afterburner. Então, realmente, não foi possível coletar os números exatos de temperatura. Uma pena, né? Não vai ter como a gente saber o valor exato, a temperatura exata que ele chegou. A refrigeração é do tipo passiva. Ele não tem ventoinhas, justamente porque ele não esquenta muito. Então, ela é feita simplesmente através de dissipadores. Sobre a bateria, para um carregamento completo, demora em torno de 1 hora e 45 minutos, com o notebook parado e o brilho da tela no mínimo. A fonte é de apenas 25 watts, bem pequena. De autonomia, ou seja, duração dessa bateria, os resultados foram melhores que alguns concorrentes da mesma categoria. No modo mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, a gente teve 4 horas e 50 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50% na tela, a gente teve 7 horas e 40 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube, a gente teve 10 horas e 55 minutos. Por último, no teste de estresse do Intel Burn Test, a gente teve 3 horas e 35 minutos. Nada mal, nada mal. E agora, o nosso veredito. Depois de saber absolutamente tudo sobre este notebook aqui, na medida do possível, será que vale a pena comprá-lo ou será que não? O modelo, como a gente viu, é para um uso bem básico mesmo, sem exageros. É um notebook super básico. Com o novo sistema Windows 11, voltado para processadores com arquitetura do tipo ARM, a gente teve um leve ganho de desempenho, mas mesmo assim, ainda foi muito pouco. Ainda tem muito o que caminhar nessa compatibilidade. Ainda assim, a gente teve alguns travamentos. Então, os Samsung Galaxy Book Go são realmente feitos para quem precisa de um notebook para navegar na internet, fazer algumas planilhas, editar textos, navegar na internet ou então consumir mídia, como filmes, séries, vídeos, músicas, etc. Como concorrentes, nós vamos citar os Chromebooks, que usam o sistema Chrome OS da Google e não é possível instalar o Windows. É aí que os Galaxy Book Go levam vantagem, porque com eles é possível instalar o sistema operacional da Microsoft, que muitas pessoas consideram essencial. Eles valem a pena apenas quando os valores estiverem abaixo dos R$ 2.000, porque é um notebook muito básico. Existem notebooks que utilizam processadores Pentium ou Cedron e têm desempenho superior, então vale ficar de olho em modelos como o ASUS E410, para quem busca um modelo de 14 polegadas, ou até mesmo os Samsung Book de 15.6 polegadas, que vão ser maiores, porém com desempenho muito mais estável. Agora chegou a vez de você nos dar a sua preciosíssima opinião, porque é a opinião que mais importa. O que você achou do Samsung Galaxy Book Go? Você compraria? Não compraria? Por quê? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, se você curtiu, manifeste isso através do gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento, se inscreva, ative o sino também, porque aí, assim, o YouTube vai te contar quando a gente postar novidades aqui para você. Eu e o Samsung Galaxy Book Go vamos ficando por aqui, mas eu volto para o próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri